Vocês já se perguntaram qual é o lugar mais alto aqui do Rebaixados Elite Brasil? Mano, hoje eu vou mostrar pra vocês qual é o local mais alto e dá pra gente subir aqui no Reb e eu vou subir nesse local, beleza? Abençoado, ora pro vídeo. Opa, e aí abençoados, que a paz do seu Jesus chegue na vida de vocês. Mano, é o seguinte rapaziada, eu fiz esse vídeo aí há um tempo atrás, mano, eu achei ele da hora e resolvi fazer de novo, né mano? Fazer a parte 2 daquele vídeo lá, né? E mano, como sempre, eu tô aqui na versão antiga do Reb, beleza mano? A versão bem antiga mesmo aqui, mano. Que dá pra gente sair pra fora do mapa, tá ligado? Porque nas versões atuais não dá pra sair. E aí eu acabei pegando uma versão mais nova, tá ligado? Mais antiga, na realidade, pra gente poder sair aí do mapa, né mano? A gente vai pra alguns lugares aqui, vou mostrar, né mano? A gente tem aqui, ó, tem o Shopping, né mano? Que é um lugar bastante alto. Tem essa torre aqui também que é um lugar alto. Nem dá pra ver ela direito, né mano? E tem ali também a concessionária, que são lugares altos que tem aqui no Rebaixado Elite Brasil. Mas a gente vai tá vendo aí, ó, tem uma favela lá também. Vamos tentar fazer aí, tentar subir primeiro aqui na concessionária. Pra poder ver se ela realmente é alta, né rapaziada? Mano, eu tentei achar uma versão que tivesse aí o bug da Feit Toro. Só que eu não encontrei mais aí uma versão que tem aí o bug da Feit Toro voadora, mano. E aí não vai ter que utilizar essa versão aqui mesmo aqui, mano. Ó, vou ensinar vocês como subir ali na concessionária, mano. Eu acho que nas versões atuais eu acho que não vai ter como não, rapaziada. Só nessas versões aqui mais antigas, né mano? Eita, cadê? Rebaixar aqui a parada. Aí, mano. Aí! Nossa, velho. Consegui, rapaziada. De primeira, mano. De primeira aí, ó. Consegui subir aqui em cima da concessionária, filho. Se liga. Só que eu acho que não dá pra subir aqui não, dá? Será? Sei não, hein, mano. Ó, que da hora, velho. Entalou o carro aqui. Vamos descer aqui, ó. Vamos subir a pé mesmo, mano. Bora, meu filho. Suba aí, Léo. Aí, rapaz. Bom demais. Subimos aqui, rapaziada. Pronto. Agora, vamos fazer uma análise. Eita, mano. Não posso cair lá embaixo não, ó. Mano, analisando aqui, rapaziada. Eu acho que... Deixa eu ver aqui, mano. Olha bem, bem certinho aqui, né, mano? Ó, pra ver qual lugar é mais alto, mano. Olhando assim, ó, mano. O shopping é o lugar mais alto do que a concessionária. Só que a torre lá, ó, é bem mais alta do que aqui a... A concessionária, né, rapaziada? Ó, mano. Vocês podem ver. E tem ali atrás também, mano, as pedras, que é um lugar bem alto também. As casas da favela, né, rapaziada? Então, mano, uma coisa que eu não fiz no outro vídeo, rapaziada, foi subir ali em cima, ó, mano. Subir na... Ali onde tem aquele... Naquela torre ali, tá ligado? Não subir lá, mano. Vou tentar subir lá também, porque é um lugar bem alto, né, rapaziada? É um lugar bem alto. E é isso aí, mano. Conseguimos subir aqui de boa, hein, mano? Você tá doido, rapaziada? Vamos tentar agora descer aqui, né, mano? Não sei se a gente vai conseguir descer de boa, né? Bora ver o que é que vai dar aí, rapaziada. Bora ver aí, né? Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Pronto, rapaziada. Coisa boa, mano. Coisa boa. Tá aí, ó. Show de bola, né, mano? Agora tá bom, mano? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem como subir ali em cima, mano. Pera aí, rapaziada. Mano, deixa eu ver aqui se dá pra subir aqui de carro, velho. Eu queria arrapar ali de carro, mano. Eu acho que não vai ter como não, rapaziada. Deixa eu levantar aqui a suspensão, mano, ó. Vou botar aqui a suspensão alta, ó. Pra ver se a Montana sobe, né, velho? Tô com a Montana aqui, ó, bem top, né? Olha aí, ó. Vamos voltar aqui. Pera aí. Bora subir aqui, Montana. Sua aí, meu filho. Suba. Bora. Aê. Boa, garota. E agora bora subir aqui, hein? Será que a gente consegue? Será? Ó. Aí sim, hein? Subimos. Eita, mano. Entalou aqui, rapaziada. Entalou. Bora, filha. Fica certa aí. Eita, mano. Não vai ficar certa não, rapaziada. Aqui vai ser complicado, hein? Vou dar uma volta aqui de novo pra ver, mano. Eita, mano. Não, não, não. Cai não. Vou tentar rampar agora, filho. Tentar rampar e cair lá na frente da concessionária. Toma, filho. Eita, mano. Onde eu vim parar, rapaziada? Se liga, mano. Enganchei a Montana aqui em cima, rapaziada. Dá uma atenção, velho. Olha isso, velho. Que top, mano. Você tá doido, rapaziada. Dá uma atenção, mano. Putz, eu queria fazer um vídeo, mano. Mano, depois eu vou fazer uns vídeos bem da hora aí pra vocês aqui, beleza? Só vocês continuarem acompanhando aí, ó. Vamos descer aqui, ó. Vai pular aqui, menino. Vamos pular. Um, dois, três e... Uh. Cai. Pulamos, rapaz. Aí, ó. Ó, a Montana ficou lá em cima, rapaziada. Ó. Segura, mano. Dá uma atenção, a Montana lá, mano. Top, hein? Vamos lá, mano. Vamos pegar um carro aqui, né? Ó, mano, tô aqui na atualização de Natal aí, antiga, né? Do ano passado, na realidade, né? Aí, bora pegar aqui, ó. Outro carro. Pega aqui uma... Uma saveira mesmo, mano. Pegar a saveirinha mesmo. E bora... Eu tenho que botar uns pneus gigantes nela pra quando a gente sair do mapa aí, mano. A gente sair com ela, beleza? Rapaziada. Bora vir aqui bonitinho, ó. Aí, ó. Pega aí. Bora ajeitar aqui, ó. E sim, bora, filho. Simbora. Tá com a marcha. Saí aqui. Prontinho. Belezinha, hein? Belezinha. Agora bora tentar subir ali naquela torre, mano. Aquela torre é um pouquinho complicada de subir, rapaziada. Complicada não. É meio chato de subir, tá ligado? Eu mesmo não tenho mais de subir ali, não. Tá ligado? Mas vamos tentar. Bora ver o que é que vai dar aí, né? Chegar aqui, ó. Mano, eu tô fazendo a parte 2 desse vídeo, rapaziada. Porque... É, eu acho que eu não subi nesses locais. Eu subi. Eu consegui subir só no estacionamento. Mas eu não subi aqui em cima dessa torre. Mas eu vou tentar subir, né? Não sei se eu vou conseguir, né, velho? Vamos lá, mano. Vamos tentar, rapaziada. Vamos tentar. Aí, ó. Pera aí. Vamos ver se vai dar certo aqui, mano. Porque no emulador, rapaziada. Eu tô jogando no PC, tá ligado? Aí no PC, mano, um pouquinho realmente chato mesmo, ó. Aí, ó. Pronto. Tá indo. Acho que tá indo, né? Tá indo nada, rapaziada. Olha, mano. É chato, hein, rapaziada. É bem chato pra subir aqui, velho. Deixa eu ver se aqui com o analógico eu consigo, velho. Pula aí, meu filho. Aí, pronto. Agora eu saio pra frente agora. Aí, ó. Tá subindo. Ah, mano. Não consigo não, mano. Eu não consigo não, rapaziada. Ninguém consegue subir aqui, mano. Eu vi um vídeo do William, mano, que ele consegue subir até lá em cima, velho. O bichão é desenrolado mesmo. Mas eu vou tentar subir aqui. Já já volto com vocês aí, mano. Bom, rapaziada. Cheguei a conseguir subir um degrau só, mano. Não sei se eu vou conseguir subir mais não. É. Ó. Vamos tentar aqui, ó. Se liga, mano. Eita. É complicado, rapaziada. É bem complicado mesmo, mano. Pra subir aqui, ó. Se liga. Ó. Você chega aqui de carro. Aqui dá pra subir com o carrinho aqui de boa até aqui, ó. Até esse é o primeiro degrau. Você vem aqui. Pá. Ó. Vem aqui e fica tentando até subir, mano. Só que é complicado, ó, rapaziada. Eu vou ir desistir, mano. Vou desistir. E bora lá, mano. Agora eu vou tentar subir lá nas pedras, né, rapaziada. Eu vou tentar subir lá nas pedras. Mostrar pra vocês lá bonitinho, beleza? E sim, bora, filho. Vambora. Bora tacar a marcha pra lá, ó. Primeiro eu vou precisar arrumar aqui a minha saveira, né, mano. Pra gente conseguir sair do mapa. Porque não dá pra sair do mapa aí com ela dessa forma aqui, mano. Mas vou arrumar ela aqui bonitinha. Pra gente tentar sair do mapa com ela, ó. Vamos colar aqui, filho. Siga aí, ó. Pronto. Vou botar aqui os pneus no máximo, filho. Vou botar no máximo aqui os pneus, ó. Cadê? Eita, o filho que eu tô vendo, tô aí mudando a roda, mano. Não vai ter problema não. Vamos vir aqui, ó. Colocar no máximo. Pronto, filho. Agora eu pego aqui. Coloco aqui a roda aqui bonitinha, ó. Pronto. Já era, filho. Bonitinho. Agora eu bora sair do mapa agora, mano. Vou tentar sair do mapa agora, né. Aí, ó. Você tá doido. Vou ter que pegar um cão, ir pelo algum cão. Eita, eita, menina, ó. Já fez foi tombar aqui a bichona, ó. Bora. Aí, ó. Pronto. Vamos lá. Sai do mapa aqui. Mano, eu acho que tem outra forma de sair do mapa também, mano. Eu tô... É vacilando. Mas bora tentar essa forma aqui primeiro, ó. Vem aqui. Toma, filho. Tamo fora, rapaziada. Tamo fora, mano. Eita. Eita. Não capota não, filho. Fica de boa aí, viu. Aí, ó. Pronto, rapaziada. Tamo de lado de fora aqui, ó. Vambora, mano. Agora eu vou baixar a suspensão aqui, né. Pra não correr o risco de capotar. Porque com a suspensão alta fica ruim. Fica mais fácil aí de capotar, né. Olha aí, mano. Aqui já é o limbo já, rapaziada. Até tomar cuidado pra gente não cair lá no limbo, né. Ó, mano. Deixa eu mostrar aqui pra vocês direitinho, ó. Segura, rapaziada. Olha que top aí, mano. Vai dando atenção, fera. Agora eu vou sair desse canto aqui, mano. Que não é um canto muito legal não, né, rapaziada. Não é muito legal ficar aqui não. Mas é isso, mano. Vambora, mano. Vambora. Chegar aqui, ó. Ó. Mano, será que a savego sobe isso aqui, véi? Vou tentar subir isso aqui de savego. Sobe nada, véi. Sobe nada, rapaziada. Acho que eu já até tentei subir aqui, mano. Se pá, hein. Mas enfim, mano. Vamos lá, ó. Aqui eu acho que é o morro mais alto, rapaziada. Vamos subir aqui, ó. Escalar. Pá. Olha aí. Segura, mano. Olha a altura disso aqui, rapaziada. Olha a altura disso aqui, meus irmãos. Mano, olhando assim, rapaziada. O ponto mais alto é ali, ó. Só que ali, mano, não dá pra gente subir lá. Porque ali é sem colisão, tá ligado? Se a gente subir ali, a gente vai cair com certeza, rapaziada. Mas olhando daqui, ó. Fora essas casinhas assim que tem essas colisões. Tá sem colisão. O ponto mais alto é essa pedra aqui, rapaziada. É essa. E aquela outra lá também, né. Eu vou até ir lá pra aquela outra também, mano. Ó, mano. Que vista linda, né, rapaziada. Que vista linda, mano. Aqui do rebaixado de Elite Brasil. Se liga, que da hora. Até bateu aquele print aqui, ó. Ó, maluco. E, mano, vou lá pra outra área agora, mano. Vou pra outra área lá. Beleza? Tentar ir pra outra área lá, né, velho? Deixa eu ver se eu vou cair certinho aqui, mano. Eita, rapaziada. Aqui deu ruim, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, eu tenho que ir pra aquela pedra ali pra poder ir pro outro lado, mano. Eu quero ir pro outro lado. Quero entrar pra dentro do mapa de novo. Agora eu vou ter que deixar a saveira aí, mano. Sinto muito a saveira. Mas você vai ter que ficar aí perdida e isolada aí até o dia que eu voltar aí pra buscar você, né, mano. Agora vamos atravessar aí, ó, mano. E vamos lá pro outro lado. E bora virar a altura de lá também, beleza? Bom, rapaziada. Eu cheguei aqui do outro lado já, mano. Ó, aqui tô do outro lado. Vamos subir aqui, ó. Vamos escalar aqui até o ponto mais alto aqui, ó. Segura, filho. Toma. Aí aí, ó. Pronto, rapaz. Chegamos, rapaziada. Chegamos aí, ó. Vou até botar o gorro do Papai Noel aqui, ó. Se liga. Tamo aqui, ó. E o ponto mais alto é aqui, né? Ou a torre lá, ó, mano. Vocês podem ver que a torre também é um dos pontos mais altos que tem aqui, né? Aí eu bati aquele print de novo. E se liga, mano. Dá atenção. Tamo num dos pontos mais altos, né, mano? Queria poder subir nessa laje, mano. Ó, que da hora essa laje, véi. Bem bacana. Segura, mano. Olha o que tem aqui atrás, rapaziada. Ó, dá uma atenção, mano. Dá uma atenção, meus filhos. Olha. Cê tá doido, mano. Bem bacana mesmo aí, ó. Segura ali a lojinha de roupa. Pá, mano. Bem bacana aí quando a gente podia sair pra fora do mapa, né, rapaziada? Era bem top. Agora não dá mais, né, mano? Mas fazer o quê, né, véi? O Seb não tirou aí. O Seb tirou todas as possibilidades de bug que tinha no jogo aí, mano. O bichão tirou aí. Deixou nós como? Sem bug nenhum, rapaziada. Só o joguinho mesmo original. Tem nenhum bug, né, mano? É assim que tem que ser, rapaziada. É assim que tem que ser. Não! Não! Uau, rapaziada. Deu ruim, mano. Deu ruim. Cai no limbo, véi. E agora? Agora deu ruim, hein? Oxe, o boneco parece que tá parado, véi. Tá parado o boneco, rapaziada. Deixa eu ver se tirou aqui. Tirou, ó. Fazer uma dancinha aqui. Será que faz? Faz não, mano. Deu ruim pro boneco aqui, rapaziada. Deu ruim pro bonequinho encoteado do Léo. Olha, mano. Lá embaixo é mato pulgo, rapaziada. Mato pulgo, mas se liga, véi. Olha isso, véi. Dá uma tensão, velho. Isso aqui é da hora. Até dá a impressão que ele tá pulando de paraquedas, né? Bem bacana, ó. Dá a impressão que ele tá saltando de paraquedas aí, ó. No mapa aí do Heavy, né? Bem bacana, véi. Bem top aí. Essa queda, né? Bem top, não. Pena que não tem nada, né? Só é mato pulo. E já era, rapaziada. Já era. Mano, esse aí foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, mano. Tamo junto. É nóis.